Música Olá, muito boa tarde, recorda-se hoje a morte de Jesus na cruz, um acontecimento com contornos políticos e com o necessário enquadramento religioso que mesmo suscitando incompreensões, provoca profundas atitudes de adoração. Ele é determinante para compreender todo o percurso biográfico de Jesus Cristo e tem merecido investigações cada vez mais aprofundadas por parte do convidado de hoje do programa Eclésia, o padre Joaquim Carreira das Neves, cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, padre Joaquim. Neste seu livro sobre as grandes figuras da Bíblia e que termina, enfim, com precisamente a pessoa de Jesus Cristo, afirma há páginas tantas que a verdadeira biografia de Jesus só tem sentido a partir da sua morte. Porquê? Ora bem, nós temos que perceber então a pessoa de Jesus, vamos lá ver, estamos diante de Jesus que é uma pessoa, chama-se Jesus Nazaré. Na vida dele, de infância, juventude, nós não sabemos praticamente nada. Sabemos dos dois anos, por volta dos seus 27 anos, 27 a 30, ou 29 a 31, sabemos de facto que ele andou lá pela Galileia, alta da Galileia e baixa Galileia, andou mais ou menos uns 3 anos e o que é que ele fez? Pregou o Reino de Deus. A única coisa que a gente sabe é que ele pregou o Reino de Deus, portanto tem um movimento, sugita um movimento sobre o Reino de Deus e sobre a conversão para se entrar no Reino de Deus, para se estabelecer o Reino de Deus. Foi uma pregação com sucesso, ou logo aí não teve sucesso? Foi uma pregação com sucesso durante um tempo, durante um ano, um ano e meio, e foi uma pregação depois de certo insucesso, a partir, portanto, do primeiro ano. E é aqui que reside o problema de Jesus, como homem da história. Que o firme aqui também nesta sua apresentação. Exatamente. Esse insucesso na Galileia. Na Galileia. Ele, Jesus, fez vários cortes na vida dele, isso é que é fundamental, para depois podermos perceber a pessoa de Jesus, a morte de Jesus e a cruz de Jesus. Nós não saberemos nada da Sexta-feira Santa, o significado, o significante e o significado da Sexta-feira Santa, se não percebermos aqueles três anos, portanto, da pessoa de Jesus. Ele cortou com João Batista, portanto, esteve ali uns tempos com João Batista, foi batizado por João Batista, depois cortou com a imagem política e corajosa de João Batista, que era uma imagem apocalíptica de João Batista, era uma imagem estruturalmente de justiça divina. João Batista esperava, de facto, o reino de Deus, através da justiça divina, através de uma maneira política, seriamente política, em que ele interviesse, portanto, politicamente para estabelecer o reino de Deus. Jesus diferenciou-se dele, andou ali com ele há algum tempo, sabemos isso, sobretudo pelo Evangelho de João, no capítulo 1º e no capítulo 2º, depois distanciou-se da família, portanto, afastou-se da família, cortou com a família. Também vemos isso nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, portanto, a família teve dificuldades com ele, a própria mãe parece que teve dificuldades com ele, não devemos ter vergonha nenhuma de dizer isso, nem é blasfêmia, nem é pecado nenhum, dizer que a própria mãe ficou muito atarantada quando o filho o deixou, portanto, em Nazaré e seguia a sua vida com problemas, necessariamente, porque ele começou a pregar o reino de Deus, contra o templo, contra o estabelecimento da religião, indiretamente, pelo menos também contra a política, etc., e aquilo era um problema para a família, porque se um membro da família sofria, sofria necessariamente toda a família. Depois, também cortou com os seus próprios discípulos, porque realmente ele teve os seus 12 discípulos, homens, portanto, nós falamos de Pedro, de Tiago, de João, etc., de Filipe, etc., mas eles tinham, enfim, uma mentalidade própria deles acerca do Messias, do messianismo, e eles acreditavam que Jesus era o Messias. Porquê é que os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias? Porque nós não podemos fugir à verdade histórica dos milagres de Jesus, à parte tal matúrgica de Jesus, que Jesus curou cegos, coxos, doentes, que Jesus curou leprosos, nós não podemos fugir a isso, não podemos arrancar as páginas dessa maneira. E eram esses milagres que mostravam que era uma pessoa diferente? Que era uma pessoa diferente, que era uma pessoa extraordinária, que tinha um poder de Deus, portanto, tinha um poder de Deus, que era um enviado de Deus, acreditavam nela como enviado de Deus, como profeta de Deus, isto não há dúvida nenhuma. E depois começaram a acreditar nela, perante estes poderes todos, esta majestade, este poder, ele é com certeza o Messias que nós esperamos. Se é o Messias que nós esperamos, que os zelotas esperavam, que toda a gente mais ou menos esperava, então nós vamos atrás dele e vamos segui-lo. Mas era de uma maneira política, como nós vemos. Acontece que, de facto, a certa altura, Jesus diz aos discípulos, muito bem, muito bonito, obrigado por vocês terem a fé na minha pessoa como filho de Deus, ou como... Filho de Deus não é bem assim, mas como Messias de Deus, que era ungido, portanto, o ser Messias de Deus, não é como nós entendemos hoje o Messias de Deus. Era um ungido de Deus que viria à Terra, que apareceria, enfim, vindo de onde viesse, de uma família, e que realmente salvaria os judeus, portanto, do Império Romano, como tinha acontecido no tempo dos Macabeus, em relação, portanto, ao Império Grego, agora também havia de acontecer em relação ao Império Romano. Eram acontecimentos que repetiam na história do povo de Israel. De facto, os judeus, a história de Israel está carregada, teríamos assim, de aspectos sociopolíticos, muito complicados e difíceis, mas temos, sobretudo, dois, ou três aspectos, três tempos históricos. É o tempo do exílio, onde nós temos o século VI a.C., no Bucodonosor, em que realmente os judeus foram para o exílio durante uns 50 anos, e, a partir de dias, começaram a pensar e a repensar toda a história. Toda a história do Antigo Testamento, chamada a história do Antigo Testamento, por escrito, realmente tem a ver com aquele tempo e com aquela problemática. O Deuteronomista tem a ver com tudo aquilo. O Eloísta tem a ver com todo aquele aspecto. Depois temos um outro aspecto, que então já vem depois de Jesus, que é a tomada de Jerusalém no ano 70, portido pelas tropas romanas. Também, a partir daí, os judeus fizeram uma revisão completa à sua própria história, até os dias de hoje. Até 1948, com o sionismo, portanto, do século XIX, século XX, o sionismo, depois a entrada deles em Jerusalém, portanto, a reconquista da sua terra, e até os dias de hoje, com todas as dificuldades e com todos os seus problemas. Retomemos essa relação dos discípulos com o próprio Jesus, e o porquê, então, de romper ainda páginas tantas. Ele rompeu porque, de facto, ele próprio disse a Pedro, Pedro, afasta-te de mim porque tu és um satanás. Tu não entendes, não entendes o Deus que me quer numa vida diferente daquela que vocês pensam. E em causa estava morto, não é? Vocês pensam que eu, que eu, que eu devo ser, portanto, aqui um Messias, político, guerreiro, glorioso, fantástico, extraordinário, mas não vai ser assim. Eu sou o Filho do Homem, e aqui vem o problema do Filho do Homem. A figura do Filho do Homem, que é uma figura enigmática do livro de Daniel, que é fundamental, que é glorioso, é o Filho do Homem que é glorioso, mas, segundo Jesus, eu tenho que ir a Jerusalém. Eu tenho que morrer, e ao terceiro dia ressuscitarei. E essas três vezes em que o Senhor Jesus apresenta a sua, portanto, a sua caminhada para Jerusalém, eles não entendem absolutamente nada. Nem entendem nada da transfiguração. Não entendem nada da ressurreição. Portanto, o Senhor Jesus quebrou completamente com a família, com João Batista, com os próprios discípulos, e seguiu o seu destino. O problema que está aqui é ele, Jesus, homem, com os seus 30 anos, 27, 30 anos, ele, Jesus, tinha um destino, perseguiu o seu destino, foi até ao fim do seu destino, e o fim foi a cruz. E por isso não entendemos... Mas o destino era a cruz e era a morte na cruz? O destino de Jesus não significa que fosse a morte na cruz. Significa que era a vontade do Pai dentro dele, segundo a sua própria consciência, ir até ao fim para levar a vontade do Pai e que era a sua vontade. Acontecesse o que acontecesse. nós não conhecemos a consciência de Jesus. Ninguém pode dizer Jesus no ano tal, mês tal, semana tal, pensava desta maneira, tinha a consciência que iria acabar numa cruz. Ele não pensou nisso. Ou se pensou, nós não temos essa consciência pela história. Um historiador diante da pessoa de Jesus, como diante da pessoa de qualquer homem, enfim, os grandes homens, as grandes mulheres, temos muita dificuldade em interpretar a pessoa, em perceber a pessoa, seja um Francisco de Assis, seja um Gandhi, seja um Nelson Mandela, seja quem for. Essas grandes personalidades, o que é que vai no coração desta gente? Mas estas grandes personalidades, de facto, têm um sentido de vida e vão até ao fim através daquele sentido de vida. Não há dúvida nenhuma que Jesus, com certeza, conhecia muito bem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está carregado, sobretudo, do mistério daquela grande personagem do capítulo 52, 53 de Isaías, o segundo de Isaías, que é o rei Bet-Yavé, o servo de Yavé. E ele, com certeza, percebeu que a vida dele iria ser encaminhada à maneira e à segunda substância da figura do rei Bet-Yavé, do servo de Deus. Que consiste? Que consiste em quê? Consiste, portanto, vamos no capítulo 52, 53, consiste numa figura que nós não sabemos se é uma figura de profeta, individual, pessoal, ou se é uma caracterização dos sofrimentos do próprio Israel. Portanto, aparece num sujeito singular como aparece num sujeito plural. tanto é o Israel em si, dos sofrimentos e da dor, esse homem de Deus, esse profeta de Deus, esse servo de Deus, esse rei Bet-Yavé, aparece completamente desfigurado, morto, sepultado, uma sepultura horrorosa, mas através dessa sepultura horrorosa, dessa desfiguração, é que vem a paz, é que vem a transformação, é depois transfigurado pela própria fé dos judeus, que entretanto começaram a ver a vida deles e a história deles não apenas numa dinâmica positiva de glória, de honra, de lei, toda a gente viria a buscar o seu Deus, acreditaria no seu Deus, iria a buscar as leis de Moisés para se poder viver em paz e felicidade. Começaram a ver que o sofrimento também faz parte da própria vida. A questão do sofrimento é a questão da vida do homem. Porquê é que a gente mora, porquê é que a gente sofre, onde é que está o poder de Deus diante do sofrimento nos nossos dias, como é que se pode entender o que aconteceu há dois dias em Toulouse, enfim, em relação, portanto, àquele sacrifício daqueles nossos irmãos judeus. E são os dois dias para o dia em que estamos a gravar este programa. Exatamente, também é verdade, também é verdade. O que é que está a acontecer em Bagdad, o que é que está a acontecer e parece-me fora, o que é que está a acontecer no Sudão, o porquê do sofrimento, onde é que está Deus? Padre Joaquim, deixe-me que, enfim, fique-se no seu caso, no seu sofrimento também, porque tem passado muito nos últimos anos, de que forma é que se coloca pessoalmente essas interrogações? Eu coloco a minha vida, que realmente, enfim, dá algum sofrimento, não é? Dá algum sofrimento, já passei por sete operações, já estive nas portas do céu, o São Pedro não me quis receber, pronto, e mandou-me cá para a terra, já tive, já tive, assim, sobretudo três tempos de, enfim, de grande sofrimento, ou pelo menos, enfim, às portas, às chamadas portas da morte. Não, eu vejo, revejo-me, de facto, no Servo de Diável, revejo-me sobretudo em Sexta-feira Santa, não tem outra maneira de ver as coisas. Portanto, a minha vida é uma vida de Sexta-feira Santa, ou tem sido uma vida de glória, de ressurreição, de domingo de ressurreição, mas a ressurreição, por mim, tem passado muito por Sexta-feira Santa, realmente é verdade, tenho que dizer as coisas, tenho andado muito por hospitais, por operações, por médicos, mas... Isso retira-lhe algum sentido à própria vida e ao existir? Nada, nada pelo contrário, nada pelo contrário. Portanto, dá-me sentido de vida, porque realmente a vida está carregada, diríamos, de grandes dúvidas, de grandes interrogações em relação, sobretudo ao sofrimento, quer dizer, como pessoa que pensa, pessoa que estuda, pessoa que está agarrada à história, eu que leio a história, etc, não é apenas a história do próximo Médio Oriente, da Bíblia, mas leio a história, quer dizer, gosto muito da história, gosto muito da alegria, da vida, da primavera, das flores, gosto muito de tudo o que é, sei lá bem, tudo o que é poesia, tudo o que é bom romance, tudo o que é música, tudo o que é dança, gosto imenso, gosto de participar em todas essas coisas, necessariamente, e portanto, eu gosto da saúde, eu gosto de ter saúde e viver para a saúde. E não revolta o facto de não ter muitas vezes? Há uma revolta, nunca tive, nunca tive revolta interior, quando um belo dia, quando tive uma meia ali transversa, eu estava, portanto, há 3, 4 meses sem poder andar, não tinha mobilidade, andava numa cadeirinha de rodas, e quando o médico me disse que viveria a vida toda em cadeirinha de rodas, eu fiquei assim um bocado atónito, não há dano, eu sofri um bocado cá dentro, um choque, um choque no peito, mas depois disse, olha, está bem, pronto, sim senhor, eu aceito, eu aceito e vou aceitar, porque eu estava, como tinha ido à América várias vezes, à Califórnia, e tinha visto nas universidades da Califórnia, universidades com 40 mil estudantes, 30 mil estudantes, 60 mil estudantes, e havia sempre professores a dar aulas na cadeirinha de rodas, havia dezenas e dezenas, ou centenas de estudantes na cadeirinha de rodas, porque tinha tido desastres, fosse o que fosse, ou também mielites, não faço a mínima ideia, portanto, eu estava psicologicamente preparado para viver numa cadeirinha de rodas, e dar aulas na cadeirinha de rodas, e cerrar uma missa numa cadeirinha de rodas, portanto, parecendo que não é essa experiência que eu tinha tido lá pela Califórnia, deu-me coragem interior, portanto, e eu respondi aos médicos, às enfermeiras, aos enfermeiros e aos colegas que estavam ali também, portanto, com os seus problemas, respondia sempre de uma maneira positiva, visitava lá os doentes que andavam na cadeirinha de rodas, que ficavam uma vida inteira na cadeirinha de rodas, andava com eles, dava alegria, raparigas com 17, 18 anos, por causa de motos, etc. Portanto, a vida do homem, a vida da pessoa humana, quando passa pelo sofrimento, de duas uma. Ou realmente tem uma predisposição psicológica, séria, honesta, profunda, substancial para perceber o bem e o mal, as coisas boas e as coisas menos boas, ou então é um desastre. Mas isto também acontece na vida de qualquer pessoa, diante da própria morte. Eu estou-me a lembrar, enfim, de uma obra da Simone Bovoar, que foi a mulher do Jean-Paul Sartre, e essa mulher escreveu em 1963, penso que foi em 1963, portanto, as suas memórias, onde ela dizia que eu vou morrer, mas vou morrer para o nada, e isso para mim é uma incógnita, é uma chatividade, de todo o tamanho. Ela diz isto em francês, que é uma chatice de todo o tamanho, diz-me, uma expressão francesa. Porque a Simone Bovoar era uma mulher altamente destruída, portanto, de um poder filosófico juntamente com o marido, tinha feito todo o existencialismo com o marido, com Jean-Paul Sartre, e realmente sabia que ia morrer, e ela já estava com os seus cento e tantos anos, já estava de uma certa idade, e dizia, mas vai ser uma chatice, eu vou-me diluir em nada, eu vou-me diluir em nada. E ela interrogava sobre essa diluição no nada. Ora bem, é aqui que começa, de facto, a paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa. Este homem Jesus de Nazaré acaba numa cruz, e acaba numa cruz levado por um destino, por uma moira, portanto, por um fátume. Não é. Ele vai pela sua própria história, toda a história dele é uma narrativa de vida, portanto, não é uma posição, diríamos assim, eu tenho que ir morrer para salvar a humanidade, ou para salvar os judeus, para salvar os que acreditam em mim, não é isso. O que está é uma história de vida que é, com centânea, com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua verdade, com a sua verdade interior, vá para onde for. E quando nós vivemos na Jardim das Oliveiras, e realmente, ele pede ao Pai para afastar aquela hora, ele está a pedir ao Pai para afastar aquela hora. Ele não está a brincar. Com o realismo total. E na cruz é a mesma coisa. Meu Deus, meu Deus. Não sendo, de facto, esse destino assumido assim, acriticamente, é um levar até às últimas consequências a afirmação de uma relação de Deus com a pessoa humana, do reino de Deus, chamemos assim. Aqui o problema de Jesus, com o problema de todos nós, portanto, se pensarmos mais um bocadinho, é o problema de Deus. Não é o problema de Jesus, não é a Cristologia. É a teologia. O que está em causa é Deus. Deus existe ou Deus não existe? Se Deus existe, Jesus está feito com Deus e Deus está feito com Jesus. E não há dúvida nenhuma aqui em relação... E aí não interessa a morte, enfim, não há contabilidade. Em relação ao Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, que é o nosso Deus, que é o Deus Jesus Cristo, é substancialmente, historicamente, é o Deus de um povo. É o Deus de uma raça. É o Deus de uma aliança. Da aliança com um povo. E tudo o que tem a ver, realmente, portanto, com os deuses daquele tempo, os politaísmos, faziam alianças com os seus próprios povos. Na Mesopotâmia, no Egito, etc. Aqui é o Deus de um povo, de uma raça, de uma lei, de um Moisés, de uns profetas, que têm a sua palavra e que têm a sua lei. Mas é sempre um povo, um povo, um povo. Agora, com Jesus, nós estamos dentro de um Deus que tem um filho. De um Deus que dialoga com o seu filho. De um Deus que está ligado ao filho. Portanto, a grande novidade que há aqui não é contra os judeus, em oposição aos judeus, muito pelo contrário. Mas é um Deus que se revela na história, não apenas através de um povo, que são todos seus filhos, mas através de um filho próprio. E é este filho que agora que me vai dar, para mim, pessoalmente, como crente, que me vai dar a última palavra. E essa última palavra era realmente a cruz. E é engraçado como é que os próprios evangelistas interpretaram a cruz de Cristo aquela cruz. Porque realmente a cruz era um desastre. A cruz era apenas para os malvados, para os maus, para os ladrões, para os assassinos, para os maus políticos. Portanto, a cruz era maldita, pela própria Bíblia do Antigo Testamento, não é? Portanto, a cruz era uma coisa maldita. Portanto, Jesus aparece como um amaldiçoado. E São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, diz isso mesmo. Portanto, Jesus é uma espécie de amaldiçoado. Mas é um amaldiçoado que aceita essa maldição por um processo histórico que o leva ali. E o processo histórico de Jesus é um processo político e religioso. É sempre político e religioso. Portanto, há uma transfiguração na cruz. Há uma transfiguração na cruz. É essa transfiguração que dá o sentido final realmente à própria cruz. É essa transfiguração que dá o sentido final ao sofrimento da humanidade e à própria cruz. Claro, ao sofrimento da humanidade para quem acredita. Lá está. É preciso ter essa chave da fé. Tem que ser essa chave da fé. Essa transfiguração na cruz em que é que se pode traduzir? Traduz-se na posição, na atitude de um homem, Jesus Nazaré, que leva até às últimas consequências tudo aquilo que ele tem a viver. Há maneira de tantos outros que levaram até às últimas consequências a sua própria vida. Reperemos num gandhi. O gandhi é morto, é assassinado, pelas consequências históricas onde ele chegou. Imaginemos o Nelson Mandela. Está vivo. Graças a Deus está vivo. Mas levou até às últimas consequências com trinta e tantos anos de prisão. Jesus leva até às últimas consequências a sua própria vida. Portanto, não podemos afastar Jesus porque é o meu Senhor, porque é o meu Redentor, porque eu acredito nele, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é a que me dá, diríamos, a palavra final sobre o verdadeiro Deus, o verdadeiro monotismo para mim pessoalmente, necessariamente, e para milhões e milhões de cristãos, portanto, eu não vou agora, sem mais nem menos, agarrar nesta cruz e falar de dolorismo. Isso não está certo. Não é por aí. Eu vou agarrar nesta cruz, vendo nesta cruz a própria transfiguração como sendo o fim de uma etapa e o princípio de uma outra etapa. E para mim, claro que é o princípio de uma etapa. E foi também essa chave, creio eu, que eu ajudou a ultrapassar todos os momentos e convenho escondercer, quem nos está a ver e ouvir, que essa ameaça de ficar na cadeira de rodas, felizmente, nunca se chegou a cumprir, não é? Nunca se chegou a cumprir. Há 25 anos e é que está sempre a colaborar connosco com muito proveito e com muito gosto nosso. Padre Carreira das Neves, o nosso tempo está a chegar ao fim. Deste acontecimento que se recorda em Sexta-feira Santa, temos de nos fixar, então, nisso que há pouco mesmo falava, que a cruz leva-nos, de facto, ao início de uma nova etapa e aponta-nos para a ressurreição. É porque na cruz está a própria ressurreição. A cruz e a ressurreição fundem-se num no outro. Porque a gente depois vai até, claro, que é a história de Jesus, um historiador que estuda Jesus, seja crente ou não crente, vai até o túmulo. Portanto, nós vamos até o túmulo. E até o túmulo temos história. O problema das mulheres é um problema de história e vamos até lá. E a partir dali não temos mais história. A nossa história acabou. A razão pura acabou ali. Nós temos que seguir Kant, o grande filósofo Kant, com toda a sua razão pura. E o Kant puxou pela razão pura até às últimas consequências. E quando chegou às últimas consequências encontrou-se dentro de um muro. E disse a partir daqui tem que ir para a razão prática. Então temos que entrar na razão prática. É daí que vem a ética, é daí que vem a moral, é daí que vem o coração, é daí que vem a razão prática que é diferente da razão pura. Portanto, a razão pura, que é a nossa história, vai a pé ao túmulo de Jesus. A partir daí temos um outro tipo de racionalidade. Não é anti-razão, mas é outro tipo de racionalidade realmente com o mistério da ressurreição. E temos que falar de mistério da ressurreição. Agora, é engraçado ver que quando Mateus, Marcos e Lucas falam da morte de Jesus, falam das trevas, falam do templo que é roto ao meio e falam da ressurreição dos mortos. Isto é apocalíptico. Isto indica que estamos diante de uma nova fase. A partir daqui temos uma fase, de uma história, e a partir daqui para quem acredita em Jesus temos realmente uma outra história que é a apocalíptica de Jesus. É a revelação da própria cruz. A revelação da cruz está naquela manifestação. e que por ela todos passaremos. E por ela todos passaremos. Muito obrigado por ter estado neste programa. Santa Páscoa. Igualmente, obrigado. Para todos, para todos. Um programa onde quisemos apresentar o significado da cruz na história de Jesus e dos que o seguem em cada tempo. Volte, estima Santa Páscoa. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E até a próxima segunda-feira,